Você já ouviu falar na Fórmula E? Eu vou te contar nesse vídeo se vale a pena ir curtir uma experiência dessa. Eu faço parte do time de embaixadores da categoria mundial de carros 100% elétricos. E eu vou te explicar nesse vídeo de forma mais fácil possível como essa corrida mundial de carros elétricos que é o futuro, mas já é o presente. Fica tranquilo que você vai entender como ela funciona, as equipes, curiosidades. Ah, e no final eu tenho uma surpresa especial pra você. Então, vamos começar tudo de novo. E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Tudo jóia? Deixa o jóia aí também. E vamos acelerar aqui que tem muita coisa pra eu te contar. Vamos falar sobre a categoria, como funciona a etapa, sobre as equipes, curiosidades, sobre os ingressos e tipos de ingressos. E tem também um cupom de 10% especial. Vamos lá! A Fórmula E na verdade se chama Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. E é uma corrida organizada e reconhecida pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo. São várias etapas que acontecem em vários lugares do mundo. Cada etapa se chama EPRI. Esse ano estão sendo 16 etapas em 10 cidades diferentes do mundo em 4 continentes. Uma delas é aqui em São Paulo, que acontece bem no sambódromo do AMB. Sabe onde as escolas de samba desfilam? Ali é a reta mais longa que tem da Fórmula E. Os carros passam pela cidade. Muitos dos circuitos das etapas acontecem bem em centros urbanos. Que isso é uma forma de mostrar e incentivar que nós podemos também ter carros elétricos nas ruas das nossas cidades. O grid de largada é formado por 11 equipes, 22 pilotos, 2 pilotos de cada equipe. Sobre os carros. Eles são 100% elétricos. atingem até uma velocidade de 320 km por hora. Só que eles não emitem barulhos altos. Você consegue escutar os pneus grudando no asfalto e o carro cortando o vento. Escuta o barulho do vento assim. É bem diferente isso. Pra você entender melhor, o carro pesa 840 kg com piloto. Ele tem 5 metros de extensão. De largura 1,70 m. E de altura tem 1,02 m. Sobre as pistas, eu acabei de comentar que elas são em grandes centros urbanos. E um detalhe muito diferente é que a pista pode estar irregular. Não tem problema. Isso faz parte da corrida. Bueiros, desníveis, guias. Isso aí não é problema nosso não. Isso é problema dos pilotos que tem que se virar. Com isso, acaba tendo mais chance de ter bandeira vermelha lá. Que é quando algum problema acontece. Sobre o motor e os detalhes do carro. Pensa comigo. É a décima temporada. Eles vão evoluindo a cada ano. E os carros já estão muito evoluídos. As baterias são feitas de minerais 100% sustentáveis. Mas Thiago, como que eles carregam a bateria? Você acredita que na hora que eles vão virar, freiam? Na freada, quando tá freando, entendeu? Tá carregando bateria. Eles ganham até 40% de carga na bateria durante a corrida. Tipo assim, eles recuperam a energia quando eles estão diminuindo a velocidade. Entendeu? E com isso, eles não precisam parar pra fazer um pit stop pra abastecer. Também não precisa trocar o pneu que é o mesmo tipo pra todos os pilotos. Pra todos os carros. Mas tem algo muito mais emocionante que um pit stop que acontece. Existe o modo ataque. Foi inspirado em joguinhos de videogame. É uma faixa que tem na pista, na parte mais longa, mais do lado da curva ali. E se você passa nessa parte, nesse modo ataque, aí seu carro fica mais veloz. Porque quando o carro tá passando ali, ele tá recebendo energia, ganha mais 50 watts de potência ali. Pra mandar, pra acelerar durante dois minutos. Cada piloto pode ativar o modo ataque duas vezes por corrida. A partir da segunda volta em diante. E no final da corrida, quem é torcedor, quem tá lá, pode entrar no aplicativo e participar. Dizendo quem você quer oferecer pra qual piloto, um modo ataque. Que aí no final fica mais emocionante. Porque se você deu potência pra aquele piloto que tá atrás, ele pode passar e chegar lá na frente. Entendeu? Então a corrida pode mudar o resultado o tempo todo. Isso deixa, claro, tudo mais emocionante de assistir, de querer saber quem ganha e como é que tá indo. Ah, um detalhe. Todos os pneus gastos na temporada, eles são 100% reciclados também, logo após a bandeira quadriculada. Sobre a quantidade de voltas que dá em cada circuito, isso depende. E aí também tem o safety car. Porque se o caso o safety car entra, tem alguma situação, chuva, sei lá, algo que impede a corrida de ter o seu fluxo normal. Com a entrada do safety car vai ficar ali, ó. A corrida que dura normalmente uma hora, pode durar mais tempo. Assim como o número de voltas também, que pode aumentar a quantidade de voltas devido à entrada do safety car. Agora eu já te expliquei a parte mais, digamos que assim, mais teórica. Você já sabe que é tipo joguinho de videogame, tem o modo ataque. Já sabe que a bateria vai se recarregando. Já sabe várias coisas da corrida, onde elas acontecem. Agora eu vou te falar da corrida em si, dos treinos, de como acontece a qualificação. Bora pra essa etapa. Cada piloto vai poder fazer dois treinos, se for uma corrida só no final de semana. Se forem duas corridas, que pode acontecer, aí eles fazem três treinos. Mas num dia anterior ao dia dos treinos, o piloto pode dar uma reconhecida na pista. À noite, só pra ver como é que tá ali, pra entender, ele pode dar uma passeada ali. Mas não conta como treino. Agora, a qualificação, ela tem um formato único e bem diferente e legal. Primeiro vem a fase grupos, que pega aqueles mais bem colocados no campeonato mundial. Os quatro primeiros já vão pra próxima etapa, que é a fase de duelos. Que é muito legal. Calma que eu vou te explicar. Os outros competidores vão para um mata-mata. E aí tem quartas de final, igual tem no futebol, sabe Copa do Mundo? Então, tem quartas de final que vai passando um time, aquele que ganha passa. Tem a semifinal até o momento de chegar à final. Que aí vai disputar os dois pilotos mais rápidos. Nós vamos descobrir quem vai vencer. É emocionante pra descobrir qual é o mais rápido ali. Quem vai ganhar a etapa. Porque não é porque você ganha a etapa que você ganha o campeonato, entendeu? Então tem que ir conquistando cada etapa, cada colocação, cada pontuação. E a pontuação é pra primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto. Então mesmo se você não pontua lá em cima numa corrida, mas ficou bem colocado nela, em outra, você pode ir ganhando mais pontos e você vai subindo no ranking do campeonato mundial. E as equipes que participam são equipes assim... Despenso comentários, vamos lá. Porsche, Jaguar, Maserati, McLaren e muitas outras. Então você já percebeu que o negócio é de alto nível mesmo. Existem pilotos brasileiros que se dão bem, que já ganharam as provas. Isso é muito legal. E existem pessoas, engenheiros ali, que são brasileiros também. Então tem muito brasileiro envolvido. Não é uma corrida internacional que não tem brasileiro envolvido. Tem muita gente do nosso país ali, ó, junto, fazendo acontecer. Correndo, criando, fazendo engenharia. Isso é muito legal. E uma curiosidade legal é que quem ganhou a primeira temporada foi um brasileiro. Foi um Nelsinho Piquet. Só que depois outros pilotos foram ganhando. Cada ano ganham um, né? E cada etapa... Claro que existe algum outro piloto que ganha mais de uma etapa. Mas é muito acirrada a disputa. Além de acontecer aqui no Brasil, eu te disse que são vários lugares do mundo. Mas só pra você ter uma ideia. Tóquio, Mônaco, Londres, Berlim, no México, na Arábia Saudita, na Itália, nos Estados Unidos, na China... Já percebeu que é tudo quanto é canto do mundo, né? E quando você vai assistir a etapa, quando você vai no EPRI de São Paulo, você vai com o seu ingresso, Você participa do treino livre, da qualificação, da corrida e de tudo mais que vai acontecendo por lá. Tem outras coisas que eu não vou te contar, que quando você chegar lá, você vai ver que tem. Agora que entramos em ingressos, vou te explicar mais detalhadamente sobre eles. Tem ingresso do setor A, B, C, D, E, F, enfim. Vamos separar. Vamos falar do ingresso do setor A e B. Esse lugar é pra quem gosta de ficar ali, ó, bem pertinho do grid, que gosta de ver as luzes apagando pra começar a corrida. É quem quer ficar vendo ali, ó, ali na reta, bem ali na reta do sambódromo. Sabe onde desfila os carros de escola de samba? Vai tá passando a toda velocidade os carros da Fórmula E. Esse é o setor A e B. Agora vamos falar do setor E e F. Sabe quando, depois que acaba a reta, tem a primeira curva? Nessa primeira curva é onde fica o setor E e F. É pra quem gosta de ver as ultrapassagens das retas. Quem vê ali na curva é onde tudo acontece, né? Esse é onde eu queria ficar. Eu queria ficar no E e F. Porque ali, ó, na hora que eles estão vindo com toda a velocidade, que ou alguém vai passar, ou vai acontecer alguma coisa que eu vou falar, nossa, olha isso. E aí tem os setores C, D, H e G. Que são os setores que ficam ali perto da reta também, que você vai ver os carros passando a toda velocidade. Na verdade, todos os setores é uma experiência de viver uma Fórmula E no coração de São Paulo, dentro da cidade ali, e viver uma emoção única. Mas, Thiago, quanto é que custa? Os valores estão por volta ali dos 300 reais, depende do lugar que você quer ficar, o setor que você escolher. E tem também ingresso social, que se você opta por ele, você ajuda a Casa do Zezinho, que é um espaço de oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens que vivem em situação de alta vulnerabilidade social. Então, ainda faz uma boa ação. Mas, Thiago, agora me diz, vale a pena ir na Fórmula E? Ah, claro que vale! Pensa comigo, você tem a oportunidade de viver uma experiência bem no meio de São Paulo, bem ali no sambódromo, onde normalmente tem desfiles de escola de samba ou corridas de pessoas. Vai ter corridas de carros 100% elétricos, sustentáveis, passeando ali pela cidade. É uma corrida diferente, nova, é o futuro que já é presente. É muita coisa legal e vale a pena. E ainda mais, você tem um cupom de 10% de desconto para você. E para quem for com você, é só você digitar Thiago10, T-I-A-G-O, número 10. Tudo junto. Como está aparecendo aí para você? Digita, pega o seu cupom, compra o ingresso da corrida e vai ser feliz, vai aproveitar essa corrida. Leve aí para a família toda, todas as idades. É imperdível. E se eu fosse você, corre logo para escolher o seu setor antes que você não encontre mais. Aproveite. Que legal, né? Essas coisas novas que surgem em São Paulo, eu amo muito. E se você tiver qualquer dúvida sobre a Fórmula E, comenta aqui embaixo. Me diga qual a sua dúvida. Na descrição do vídeo também tem mais informações. Está o link para você já ir comprar o ingresso. Está o link do meu cupom. Tudo resolvido? Que a coisa me chama no Instagram também, arroba Thiago Lopes. A gente se resolve. Combinado? Ah, sabe o que eu vou te indicar para assistir agora? Um vídeo, já que a gente falou de sambódromo, um vídeo sobre carnaval. Que está aparecendo aí na sua tela. É só você clicar para assistir e vamos começar tudo de novo.